São os processos 48.500.045.83.2017.90 e 48.500.023.06.2017.42. Os processos tratam de pedidos de reconsideração interpostos pela Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia e de Consumidores Livres, a Abrace, pela Petróleo Brasileiro SA Petrobras e pela CEMIG Distribuição SA CEMIGD, em face da Resolução Homologatória 2358 de 2017, que aprovou o orçamento anual da Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, para 2018 e deu outras providências, bem como de pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela Eletropaulo, Metropolitana Eletricidade de São Paulo, Eletropaulo, que recorre também da Resolução Homologatória 2358 de 2017, mas também da Resolução Normativa 800 de 2017, que dispõe sobre a regulação da CDE. O relator é o diretor André Peptoni da Nóbrega. Na 48ª Reunião Pública Ordinária, que foi realizada em 19 de setembro do ano passado, essa diretoria colegiada, por unanimidade, aprovou os autos do processo citado, o orçamento anual da CDE de 2018, de R$ 18,8 bilhões, fixou as cotas anuais e mensais da CDE ao uso de 2018, para as concessionárias de distribuição de energia elétrica devidas até R$ 10 do mês de competência, e de R$ 11,5 bilhões, entre outras decisões. E as decisões foram materializadas na Resolução Homologatória 2358 de 19 de dezembro de 2017. Na mesma reunião pública ordinária, mas nos autos do processo em tela, a diretoria colegiada também, unanimemente, instituiu o submodo 5.1 e 5.2 dos procedimentos de regulação tarifária, que regulamentam a conta de consumo de combustível, CCC e a CDE, e aprimora a Resolução 414, e a decisão foi consubstanciada na Resolução Normativa 800, de 19 de dezembro de 2017. Bom, inconformada, a ABRAD, mediante a carta de 3 de janeiro de 2018, protocolada na mesma data, interpôs pedido de reconsideração, na qual argumentou que a atual redação da Resolução Homologatória 2358-17 trará impacto no caixa das distribuidoras, como se fosse um duplo pagamento no dia 10 de janeiro, pois coincidirá com o recolhimento da competência de dezembro de 2017, conforme o ditame da Resolução 2202. A ABRAD solicitou, então, conceder efeito suspensivo do dispositivo da Resolução 2.358, que antecipou exclusivamente às distribuidoras o prazo de recolhimento das cotas de CDE. E, descontentes, a ABRAD, mediante petição protocolada em 4 de janeiro, interpôs pedido de reconsideração, com pedido de efeito suspensivo, contra a Resolução Homologatória 2358-17, no qual requereu a realização de fiscalização e audiência pública sobre o saldo a pagar de 2017, antes da sua inclusão no orçamento da CDE de 18, a utilização da totalidade de estoque histórico de cavão mineral para definir o orçamento da CDE de 2018, a abertura de audiência pública para discutir os resultados do processo de fiscalização dos reembolsos da CCC e utilizar o valor resultante como fonte de receita do orçamento da CDE de 18. A dedução do orçamento da CDE de 18, de qualquer valor que já tenha sido pagos em 2017, a Amazonas, a CEROM, a Eletroacre, a título de CCDs, que é Contrato de Coção de Dívidas, a dedução do orçamento da CDE de 2018, dos valores que, em 2016 e 2017, foram indevidamente despendidos com a compra de combustível da OTE aparecida, a qual, entre 2 de julho, 16 e 2 de abril de 2017, estaria disponível. A utilização dos montantes contratados de estrados do consumo específico real das usinas e dos volumes contratados de gás natural por ponto de energia para a revisão do montante do gás natural para ser reembolsado pela CCC para 3,38 milhões de metros cúbicos dia. A manutenção da regra de vigência da TUS de CDE, ou de forma subsidiária, a aplicação da regra de transição a partir de 2019. E, conformada a Petrobras por meio de petição protocolada em 4 de janeiro. E depois também pedido de reconsideração em face à resolução 2358-17, no qual solicitou que as contribuições por ela apresentada na audiência pública 63 fossem analisadas e respondidas pela NEL, bem como reformada a decisão para incluir no orçamento da CDE de 2018. E aí, o que é que a Petrobras tem a Petrobras? Que seja incluído no orçamento da CDE de 2018. As dívidas repactuadas pelo contrato de construção de dívidas celebradas entre Petrobras e Amazonas. O reembolso integral da CCC da quantidade diária contratada. O QDC constante no contrato de gás natural celebrado entre Petrobras e Amazonas. O preço de referência de transporte de gás natural de R$ 12,03 o MMBTU, base de dezembro, somente se utilizando o volume de 5,77 milhões de metros cúbicos por dia, desde dezembro de 2010. E as eventuais despesas da CDE, com antecipação da obrigação de entrega de energia da usina de Mauá, nos termos da medida provisória 814. Bom, igualmente satisfeita, a CEMIG, por meio de carta de 4 de janeiro, transmitida eletronicamente pelo sistema de protocolo digital na mesma data, e depois pedido de reconsideração em face da resolução a 2358, no qual solicitou o efeito suspensivo do disposto na resolução, que antecipou exclusivamente a distribuidoras o prazo de recolhimento da cota CDE. Também conformada a eletropaulo, por meio de carta de 4 de janeiro, também interpôs esse pedido de reconsideração com o pedido de efeito suspensivo, e também nas duas resoluções, a 2358 e a 800, e também solicitou o item 79 do submódulo 5.2 do PRORED, aprovado pela resolução 800, o parágrafo único do artigo 3º da resolução 2358 e o anexo 2 da resolução obligatória 2358, que fixou as cotas anuais da CDE a uso, de forma que os pagamentos das cotas mensais da CDE ocorram no dia 10 do mês seguinte ao mês de competência do déficit da CDE, seja parcelado em 12 parcelas iguais. Então, por meio do despacho número 20, de 5 de janeiro, o diretor-geral concedeu parcialmente o efeito suspensivo solicitado pela eletropaulo para suspender o pagamento da cota CDE a uso de janeiro de 2018, no valor de R$ 646 milhões. E, por intermédio do despacho 21, de 5 de janeiro, o diretor-geral concedeu parcialmente o efeito suspensivo solicitado pela BRAD para suspender o pagamento da cota CDE a uso de janeiro de 2018, de R$ 646 milhões. Por sua vez, mediante o despacho 22, de 5 de janeiro, o diretor-geral decidiu não conceder efeito suspensivo ao pedido de reconsideração interposto pela BRAC por não considerar presentes os requisitos da fumaça do bom direito. E, por considerar que o recolhimento da cota CDE de janeiro de 2018 fora suspenso pelo despacho 21, essa relatoria, na condição de diretor-geral substituto, decidiu conhecer do pedido de reconsideração com o pedido de efeito suspensivo apresentado pela CMIGD e arquivá-lo por perda de objeto nos termos do artigo 43, inciso 8º, parágrafo 3º, da 273. E a decisão foi materializada pelo despacho 52, de 2018. Em 8 de janeiro de 2018, o pedido de reconsideração interposto pela Petrobras foi distribuído por sorteio a essa relatoria. E, em 15 de janeiro de 2018, os pedidos de reconsideração interposto pela CMIGD, pela BRAC e pela Eletropaulo foram distribuídos por conexão a essa relatoria. Na primeira reunião pública extraordinária, que foi realizada em 9 de fevereiro de 2018, a diretoria colegiada decidiu unanimemente não conhecer, haja vista ainda a disponibilidade, do pedido da ABRAD e determinar, na forma da anexa minuta de resolução, o pagamento da cota relativa a janeiro de 2018, suspensa pelo despacho 21, de 5 de janeiro de 2018, em 10 de março de 2018, no valor de R$ 638 milhões. Conhecer do requerimento administrativo protocolado pela BRAD, com pedido para fracionar o pagamento da CDE, para solicitar à SGT que avalie a conveniência e a oportunidade de alterar o paráfro 79 do submodo 5.2 do PRORETE, e conceder de ofício medida cautelar para, também na forma da anexa minuta de resolução homologatória, fracionar o recolhimento da cota de fevereiro de 2018, em duas parcelas, a primeira com vencimento em 16 de fevereiro de 2018, e a segunda, em 22 de fevereiro de 2018, e postergar o reembolso relativo a fevereiro de 2018. E, por sua vez, na sétima reunião pública ordinária, que foi realizada em 3 de março, a diretoria colegiada decidiu também, por unanimidade, no sentido da ausência de conveniência e oportunidade da proposta, e fracionar o pagamento das cotas anuais da CDE, como solicitado pela BRAD. Do voto condutor da decisão de não submeter à proposta à audiência pública, destaca-se os trechos apontados. É o relatório. Procuradoria. O que a procuradoria opina pela preunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria? Bom, sobre o cabimento do pedido de reconsideração da Eletropaulo, nos termos do artigo 50 da 273, que disciplina o processo administrativo na NEL, é cabível o pedido de reconsideração contra as decisões adotadas pela diretoria em única instância. Ocorre que, nos termos do inciso 4º do artigo 43 da mesma norma, o recurso não será conhecido quando interposto o contrato normativo, de caráter geral e abstrato. Então, por considerar que a resolução normativa nº 800, de 19 de dezembro de 2017, que aprova o submódulo 5152 do PRORETE, que regulam a conta CCC e a CDE, é ato normativo, de caráter geral e abstrato, então entende-se incabível o pedido de reconsideração. Com efeito, a leitura do pedido de reconsideração demonstra que o inconformismo da recorrente se dirige não contra a resolução 2358, que aprovou a CDE de 2018, mas, na realidade, contra o parágrafo 79 do submódulo 5.2 do PRORETE, aprovado pela resolução 800, que estabelece que as cotas anuais das concessionárias de distribuição deverão ser convertidas em duodécimos e recolhidas da CDE até o dia 10 do mês de competência. Então, dessa maneira, não deve ser conhecido o recurso apresentado pela Eletropaula, já vista que interposto, na realidade, contra a resolução 800, ato normativo, de caráter geral e abstrato, editado pela agência. Assim, para encerrar o feito, a figura seria até mesmo desnecessário submetê-lo à apreciação desse colegiado, bastando um ato monocrático dessa relatoria, conforme está previsto na resolução 273. Destaca-se, todavia, que segundo o parágrafo 2º do artigo 63 da 9784, que regula o processo administrativo, o não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato, apenas aquele legal, desde que não ocorrida a precusão administrativa. E a resolução normativa 800, ela foi aprovada após a realização da audiência pública 62, e a resolução 2358 foi aprovada após a realização da audiência pública 63 de 2017. As normas, portanto, não padecem de vício de ilegalidade, pois observaram todas as formalidades legais, as garantizando defesa ou contraditório, além de terem sido proferidas por autoridade competente, razão pela qual não há necessidade de revisão de ofício. Acresce-se, ao contrário do sustentado no pedido de reconsideração, que a temática relativa ao fluxo de pagamento das cotas anuais mensais da CDE a partir de janeiro de 2018 foi, sim, submetida na audiência pública 62 e 63, haja vista que constou da nota técnica 332 de 2017, conjunta diversas áreas da ANEL, e da nota técnica 336 da SGT, também de 2017. Então, ora, tendo sido a temática, fluxo de pagamentos submetido à audiência pública, a recorrente poderia sobre ela se manifestar. Não há que se falar em violação ao princípio de publicidade e nem aos termos do paráfro terceiro do artigo 49427 ou o artigo 21 do decreto 2335, haja vista que foi disponibilizado espaço para o debate público do tema e as contribuições recebidas foram analisadas. Frisa-se que o fato de a diretoria colegiada eventualmente julgar oportuno e conveniente ampliar mediante a reabertura do prazo da audiência pública o debate com a sociedade não implica qualquer legalidade ou irregularidade, caso assim não faça, desde que o tema já tenha sido objeto de submissão ao procedimento de audiência pública. Além disso, necessário reconhecer que, a rigor e ao contrário do que sustentou a Eletropaulo, não houve alteração dos direitos das distribuidoras, haja vista que os agentes setoriais não têm direito de recolher as cotas da CDE em determinada data. Com efeito, o prazo de recolhimento não se encontra fixado em decreto ou lei, mas sim incluso na competência regulatória da ANEL. Então, dessa maneira, ao submeter à audiência pública a alteração das próprias normas que fixam o prazo de recolhimento, parece evidente que o tema do próprio fluxo de pagamento foi reaberto. A questão da afastação de direitos precisa ser bem compreendida, sob pena de se inviabilizar a própria atividade reguladora da ANEL. O argumento de que a alteração do fluxo de pagamento da CDE cria um custo financeiro relevante para a Eletropaulo e compremete o equilíbrio econômico-financeiro da concessão não merece melhor sorte, haja vista que, desacompanhado dos requisitos de admissibilidade previsto no submodo 2.9 do PRORET, aprovado pela Resolução 791-2017. Assim, o recurso apresentado pela Eletropaulo não deve ser conhecido nos termos do artigo 43, inciso 4, Resolução Normativa 273-2017. A Resolução Homologatória 2358-17 decorre de decisão em única instância, publicada numa sexta-feira, e, dessa forma, o prazer com o sol iniciou-se no dia útil seguinte, aqui no caso, dia 25, que era Natal, então ficou na sexta-feira, na terça-feira, que é dia 26, e terminou no dia 4 de janeiro, data a qual a Abrace e também a Petrobras interpuseram o seu recurso. Assim, foram preenchidos requisitos formais e merece ser recepcionada a reconsideração da Abrace e da Petrobras. Sobre o mérito da Abrace, a Abrace solicitou fiscalização e prévia audiência pública sobre o saldo a pagar de 2017, antes da inclusão do orçamento de 2018, bem como a audiência pública para discutir o resultado dos processos de fiscalização dos desembolsos da CCC e a aplicação do valor resultante do debate como fonte de receita no orçamento CDE de 2018. Entende-se que os pedidos foram objeto de análise no relatório de análise de contribuições da audiência pública 63, em especial o 5.1, anexo à nota técnica conjunta da SRG da SGT nº 377, da qual se adota a fundamentação que se transcreve no texto que está exposto. Então, no que se refere ao pedido para utilizar a totalidade do estoque histórico do cavão mineral para definir o orçamento CDE de 2018, registra-se que o comando legal para descortar o estoque de cavão mineral não consumido no ano anterior, introduzido pela Lei nº 13.360, de 2016, que acrescenta novo parágrafo 4º ao artigo 13 da Lei nº 10.438, aplica-se somente aos eventuais estoques formados a partir de 1º de janeiro de 2017. Assim, quanto ao denominado estoque histórico, o cavão mineral formado em 31 de dezembro de 2016 relembra-se o que consta do item 10.1 do relatório de análise de contribuições do anexo à nota técnica nº 377. Quanto ao pedido de deduzir o orçamento da CDE aos valores pagos em 2017, a Amazonas, a Ceron e a Eletroacre via CCD, registra-se que, dentro de que a contribuição foi apresentada pela Brássia na audiência pública nº 63, como consta do item 11 do relatório de análise de contribuições anexo à nota técnica nº 377, a contribuição foi aceita parcialmente para incluir no orçamento apenas os valores deliberados em última instância administrativa pelo colegiado, haja vista que o processo de fiscalização de todo o processamento da CCC entre julho de 2009 a junho de 2016 e os próprios CCDs ainda estavam em curso. Relativamente ao pleito de reduzir a CDE de 2018, os valores despendidos em 2016 e 2017 com a compra de combustível para UTA parecida, que estaria indisponível, ponderam-se que o documento de aprovação do orçamento ainda estava em andamento nos processos de fiscalização de todo o processamento da CCC entre julho de 2009 e julho de 2016, primeira fase. Registra-se que a fiscalização do processante da CCC entre julho de 2016 e abril de 2017, quando a assunção da gestão da CCC pela CCE, segunda fase, iniciou em maio de 2018. Assim, somente após a conclusão e a aprovação definitiva pela diretoria colegiada dos resultados da fiscalização da Amazonas, primeira e segunda fase, os reembolsos relativos à UTA parecida serão objetos de decisão. No que diz respeito ao pedido de utilizar o consumo específico real das usinas e os volumes contratados, desgás natural por ponto de entrega para revisar o montante de gás natural para reembolso pela CCC de 3,38 milhões de metros cúbicos dia, informa-se que o consumo específico foi aplicado no cálculo da estimativa do consumo máximo das usinas e utilizado o menor valor para cada usina entre o volume contratado e a expectativa de capacidade de consumo. Acerca do pedido de manter a regra de vigência da TURG-CDE, observa-se que, nesse ponto, o inconformismo da recorrente se dirige ao parágrafo 77 do submódulo 5.2 PRO-RETE, aprovado pela Resolução Normativa 800, razão pela qual não deve ser conhecido o pedido ou haja visto interposto contra norma de caráter geral e abstrato. Frisa-se que a resolução foi aprovada após a realização de audiência pública e não padece de vício. Então, dessa maneira, entende-se que os pedidos apresentados pela Abrace devem ser todos indeferidos, pois não há razão que indique a necessidade de reforma da decisão tomada. Sobre os pleitos da Petrobras, registra-se que as contribuições apresentadas pela Petrobras na audiência pública 63 limitam-se a repetir os pedidos já analisados e rebatidos por esta ANEL. Com efeito, tanto o pedido de incluir no orçamento as dívidas repactuadas pelo CCD, celebrados entre Petrobras e Amazonas, quanto de incluir o reembolso integral da quantidade contratada no contrato de gás natural e ainda de alterar o preço de referência do transporte do gás natural, já foram decididos por esta agência, não apenas quando da aprovação do orçamento da CDE-16, mas também na CDE-17. Então, de fato, por ocasião da aprovação da CDE-16, a Petrobras apresentou pleitos análogos examinados e indeferidos pela diretoria colegiada na 44ª reunião pública ordinária realizada em 22 de novembro de 2016 nos autos do processo citado. E a decisão foi materializada pelo despacho 3029 de 2016, de cujo voto condutor, apresentado pelo então diretor José Jurosa, transcreve-se os fundamentos. Bom, registra também que na 44ª reunião pública ordinária de 22 de novembro, a diretoria colegiada decidiu ainda determinar a SFG e a SFF que fiscalizassem o reprocessamento mês a mês, distribuidora e distribuidora dos valores reembolsados pela CCC, para, após a realização dos trabalhos, homologar em definitivo o passivo da CCC pela diretoria da ANEL. Da mesma maneira, quando a aprovação do orçamento da CDE-16, os autos do processo 48.500, o 4897, a diretoria colegiada, na 4ª reunião pública que foi realizada em 2017, novamente analisou essas contribuições e pedidos análogos e optou por aguardar o resultado da fiscalização. E a decisão foi consubstanciada na resolução 2202, de 2017, e a gente traz os fundamentos adotados pelo colegiado para tomar essa decisão. Destaques que a Petrobras apresentou o pedido de reconsideração contra a resolução 2202, com pedidos análogos aos atuais e novamente examinados e indeferidos pelo ANEL. E aqui a gente traz a fundamentação agora pelo despacho 26.13. Então, percebe-se, pois, que as contribuições e os pedidos da Petrobras nada mais fizeram se não repetir contribuições e pedidos já examinados e já rejeitados, não havendo razão para alterar o entendimento da diretoria colegiada no sentido de aguardar homologação. Em definitivo, do resultado da fiscalização do passivo da CCC. Relativamente ao pedido de inclusão da CDE 2018 e eventuais despesas com antecipação de obrigação da entrega da UTM ao A, nos termos da medida previsória 814, deve-se declarar a perda de objeto do pedido haja vista que nos termos do parágrafo terceiro, artigo 62 da Constituição da República de 88, com relação dada pela emenda constitucional 32, a medida provisória perdeu eficácia desde sua edição, pois não foi convertida em lei no prazo constitucional. Então, dessa maneira, deve-se negar aprovimento ao pedido da Petrobras. Assim, senhores diretores, com apoio na fundamentação e no disposto nos processos 48500004583201790 e 48500002306201742, voto por não conhecer haja vista a inadmissibilidade do pedido de reconsideração interposto pela Eletropaulo, conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Petrobras e pela Abrade, perdão, pela Petrobras e pela Abrace em face da resolução 2358 e no mérito negar esses provimentos. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Acompanho o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por não conhecer haja vista a inadmissibilidade do pedido de reconsideração interposto pela Eletropaulo. em face da resolução normativa 800, 19 de dezembro de 2017, que aprova o submodo 5.2 do PRORETE. Então, por conhecer dos pedidos de reconsideração interposto pela Petróleo Brasileira, CET, Petrobras, e pela Associação de Grandes Consumidores de Energia e de Consumidores Livres, a Abrace, em face da resolução homologatória 2358, 2017, e no método negar-lhes provimento. Próximo item. Gratório Brasileira.